Apenas de 2 ingredientes, 2 xícaras de farinha de trigo e vamos dar o ponto com creme de leite. Ponto da nossa massa, agora simplesmente vamos abrir. Terminei de abrir para o recheio que vocês preferirem, tá? Agora vou usar queijo muçarela. Espalhamos. Simplesmente enrolamos. A massa fica super macia, gente. Vamos recortar. Agora a gente só faz isso. Põe a manteiga ou margarina até mesmo o óleo, tá, gente? Põe a tampa e espera. Vamos virar. É isso, gente. O resultado é isso e incrível. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau, tchau.